Pode acontecer por acidente. Perdão. Você tá bem? Pode ser obra do acaso. Oi, amor, que bom que você chegou. Os caminhos de Renata e Jerônimo se cruzaram. Não sei quem você é, mas me conquistou. Não consigo tirar ele da minha cabeça. E a sombra de uma dúvida vai pôr à prova a força deste sentimento. Preciso descobrir tudo, absolutamente tudo sobre essa mulher. Quando me apaixono. Estreia dia 20, nas novelas da tarde do SBT. Quando me apaixono.